O cronograma da revisão da lei de zoneamento prevê a realização de mais de 20 audiências públicas. A Comissão de Política Urbana apresentou, discutiu e votou o cronograma de audiências públicas sobre o projeto de lei 586 de 2023, que trata a revisão parcial da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, também conhecida como lei de zoneamento. Nossa preocupação é que haja a mais ampla e restrita participação popular. O calendário cobre todas as regiões da cidade, terão audiências também na Câmara, em horários diversos. As demais comissões que quiserem participar podem realizar quantas audiências quiserem. Eu acredito que dentro das possibilidades das demais comissões, a gente consiga extrapolar o número de 30 audiências públicas somando as da Comissão de Política Urbana com as outras da Casa. Os debates serão iniciados em 26 de outubro com uma audiência de apresentação da proposta sobre a revisão. A agenda aprovada pelos parlamentares prevê duas discussões às segundas-feiras, uma às 11h da manhã na Câmara Municipal e outra externa às 7h da noite. Terças e quartas-feiras, às 11h da manhã no Legislativo, às quintas a sessão plenária será cancelada para abrir espaço para as audiências públicas do zoneamento. A primeira às 11h30 da manhã no Palácio Anchieta e a segunda externa às 7h da noite. Já às sextas-feiras, está previsto apenas um debate externo às 7h da noite. E aos sábados, duas audiências, uma pela manhã às 9h da manhã e outra à tarde às 2h. Primeiro, aprovando um cronograma de uma tramitação de um projeto na Comissão de Mérito. Isso já é uma inovação muito grande. Estamos novamente fazendo. Realizaremos, no mínimo, as 23 audiências pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. As outras comissões temáticas da Casa poderão realizar as suas audiências. Teremos todo o acesso de forma virtual, híbrida. De acordo com o calendário aprovado pela Comissão de Política Urbana, a última audiência desta etapa será em 21 de novembro. Debates devolutivos ainda vão ocorrer para a apresentação das demandas recebidas. A previsão é de que a matéria seja apreciada em primeiro turno pelo plenário no dia 30 de novembro. Já o mês de dezembro será reservado para a preparação final do texto formulado pela Comissão. O substitutivo do PL 586 de 2023 deverá estar na pauta do plenário para a votação definitiva no dia 7 de dezembro. Fica a critério dos vereadores ou manter o projeto ou modificá-lo. E a gente vê aqui que sempre esses projetos de bastante complexidade, ouvindo a sociedade, que na verdade é a nossa representatividade, a gente vai enriquecendo o debate. Eu sei que essas audiências provavelmente vão ser ampliadas, então a sociedade vai poder ter a oportunidade de opinar das suas sugestões. E eu tenho certeza que a gente possa, até o final desse ano, ter um projeto bastante maduro, responsável, com o olhar da sociedade, mas que a gente possa ter a votação aqui ainda esse ano. A vereadora Sílvia da Mancada Feminista do PSOL votou contrário ao cronograma apresentado por entender ser necessário ampliar os debates. Nossa proposta é uma audiência pública por subprefeitura e tem um motivo. Você organiza mais a participação popular e, consequentemente, fica mais democrático a revisão da lei de zoneamento. Então você faz com que as pessoas dos territórios possam participar mais efetivamente dessas audiências públicas. Essa proposta que foi aprovada hoje não levou isso em consideração.